Gostamos do verão, do sol que nos aquece. Gostamos da batida, do ritmo que dançamos. Gostamos das noites longas, com amigos que nos fazem felizes. Gostamos da nossa tribo, dos que são nós. Gostamos do amor, e dos momentos únicos que passamos juntos. Gostamos de estar em família, e aproveitar cada momento. Gostamos de estar sempre lado a lado. NUCAL, patrocinadora oficial dos melhores momentos da TV. Gostamos do mensagem dos melhores momentos da TV.